Haja Coração Para, para, Pinto Para, para, Pinto Na pressão As mulheres e os jovens Partiu aí, disputa dos jovens Maria Clara E Matheus Eu acho que as mulheres Estavam com a levantagem Agora os homens Tomou a liderança com o Matheus Uma falta para as mulheres Matheus está vindo com o piso Está limpa ou não? Vamos ver a disputa Reta final, reta final, reta final Eu não acredito, Ricardinho Você brincou comigo Vocês não sabem da notícia Que eu tenho agora Campeã A Maria Clara é campeã Teve falta Teve erro de percurso Para o Matheus A Maria Clara é campeã A B Beste da Jovem Nacional do Árabe Vai para a Maria Clara Celebrite É o irmão dela Celebrite leva Maria Clara Leva a Nacional do Árabe Categoria Jovem Prova de Rérias Ela leva Campeã Depois tem a impriminação no pódio Parabéns Parabéns Maria Clara Maria Clara